E tamo de volta com mais Total War of Herald. Vamos continuar nossa campanha aqui com Irsu, pela costa de Canaã. E olha, olha, eu acho que eu vou ter que já começar uma guerra contra o povo de Cades o mais rápido possível aqui, né? Eu vou ter madeira, bronze e comida antes de ir pra Biblos e tomar a região de Publa. E depois eu vou entregar Biblos pros meus aliados aqui, é claro. Bom, eu não sei se vale a pena já dar início a uma treta aqui. Eu tô recrutando umas unidades aqui. Eu nem sei se elas são boas o suficiente. Acho que eu vou mandar embora esses Slingers aqui. Não vai servir pra nada, cara. Sendo muito sincero, eu não tô nem me recuperando aqui. Só o general tá se curando, as unidades que eu tenho não tão se curando não. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de um exército capaz de enfrentar as próximas ondas de inimigos aqui. Acho que talvez uns arqueiros sírios de armadura seriam muito úteis aqui. Fique com mim! Na real, eu vou recrutar uns arqueiros sírios leves, vamos lá. Rally para a terra! Arqueiros sírios leves parecem ser muito mais eficientes, né? Eu fico com meus irmãos! No trabalho aqui. Aqui em Halab eu vou ter que fazer uma defesa. Porque provavelmente os meus inimigos vão me atacar. Assim que eu vier pra cá e começar a tomar Katna e as outras regiões, esse exército aqui vai vir pra cima de mim. Eu provavelmente vou ter que bater nesse exército aqui. Deixa eu ver aqui. Estrutura danificada em Ugarit. Vai continuar quebrada. Na moral. 615 de pedra pra consertar isso aqui. Eu não vou... Talvez eu consiga. Talvez eu consiga, mas por enquanto não. Aqui eu tenho unidades bem poderosas e nativos, né? Definitivamente eu gostaria de ter unidades de nativos aqui. Vamos consertar isso aqui. Custo de construção pra apoio militar é reduzido. Eu preciso daquele prédio da Chibata, né? Cadê? O prédio da Chibata vai ser o próximo prédio que eu vou fazer. Vamos passar o turno, vai. Não vou conseguir consertar nada, não. Deixa eu ver. Isso aqui não dá pra consertar agora. Vai continuar quebrado. Vamos passar. A corda de permuta entre eu e Shechem acabou. Vamos consertar o que tá quebrado aqui. Conserto isso aqui. Aqui o garite é ouro e pedra, né? Acho que já tá na hora de eu meio que fazer umas infantarias bem poderosas aqui. Vamos fazer. O garite vai ser uma província militar. Reposição em mão de obra. Influência. Satisfação. Não tem nenhum prédio de satisfação que seja útil, né? Ah, esse daqui é bom. Aposento de repartição de ouro de insul também, mas acho que eu vou tá fazendo esse daqui básico de satisfação aqui. Senão já já vai ter revolta aqui. Não tenho o que fazer. Revolta iminente em o garite. É, vai ter revolta aí. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Manda os caras pra cá pra eles se curarem. É o seguinte, esse é o exército principal do nosso inimigo, não é? Tá na cara que esse é o exército principal do nosso inimigo. Deixa eu ver aqui. Aqui em Emar... Eu acho que eu já vou buildar o quartel nativo. Não, não preciso mais disso, não. Eu já tenho as unidades que eu queria aqui. Machadeiro, lanceiro. Não vou mais buildar pro nível máximo aqui, não. Vou deixar do jeito que tá. Só vou gastar... Recurso quando precisar. Lembrando que a facção do Irsu, ela é uma facção de rush, porque... Ele não consegue melhorar os prédios principais pro nível máximo. Isso é muito ruim. Manutenção na província. Vamos fazer isso aqui. General não movimentado. Olha! Eu acho que eu já deveria atacar o meu inimigo aqui. Deixa eu ver se o buff vai levar um turno, se o buff vai durar um turninho. Vamos ali pegar. Pegamos moral. Eu preciso de manutenção que eu posso pegar ali. Deixa eu ver. Esse aqui não anda, esse aqui anda. Eu acho que esse aqui já estarta o combate sem problema, né? Vamos pegar a manutenção aqui, pra não custar muito caro o nosso exército. Pronto. Pronto. Acho que eu já posso juntar um no outro, não posso? Vamos juntar um no outro aqui, pra dar porrada nos caras. Vamos juntar aqui um no outro aqui. É uma tristeza, meu amigo, mas teremos que lutar. Declara a guerra. O território dele é pequenininho, vai cair rápido. Não tem pra onde ir, né, trouxa? Deixa eu ver se eu consigo roubar uma unidade dele. Eu acho que eu vou pegar essa carruagem pra mim. É minha. Perfeito. Give me your chariot. Vai lutar ao meu lado agora a carruagem dele. Vitória incontestável. É claro que a carruagem vai perder vida, né? Mas não tem... Nossa, eu vou perder uma carruagem? Tá de sacanagem comigo, né? Olha, cara. É sempre assim, não é? Olha isso. Um, dois, três exércitos e eu vou perder a carruagem. Brincadeira. O alto nível de carruagem é uma coisa triste nesse jogo aqui. Ainda bem que eu vou ter uma carruagem nova pra recrutar daqui a pouco, né? Acho que duas carruagens é ruim. Não vou mais usar duas carru... É, três carruagens no exército, não. Vou ficar... Vou usar só o... Só o necessário. Pronto. Deixa essa carruagem aqui. Se eu conseguir recrutar uns machadeiros, eu vou... Eu vou... Vou ter muito mais utilidade aqui. Deixa eu ver. Eu posso entrar aqui pra me curar. Vai levar um tempinho, né? Não tem problema, não. Vou vir pra cá. Eu vou me esconder aqui em Ugarit, porque provavelmente vai revoltar, né? E a gente não tem escolha. Se revoltar, a gente tá ferrado. Vem pra cá. Fica aqui dentro. A guarnição de Ugarit tá se curando, né? Ela é bem fraquinha. Caramba, vai revoltar mesmo. Instabilidade da província não vai segurar, não. Vamos lá. Melhor isso aqui pra ganhar Replenish. Com esse exército aqui. Lança de bronze. Uma armadurazinha merda. Deixa eu ver no íris sul. O velho é ignorante, mano. Deixa eu ver. Batedor. Tá a linha de visão pra ele. Pronto. Perfeito. Essa armadura aqui vai continuar. Da Guerreira da Tempestade. A de Fulcro recupera a vida periodicamente. Talvez seja melhor a de Fulcro, né? E... Armadura. Deixa eu ver. Defesa corpo a corpo pro guarda-costas. Acho que é melhor. Putz, armadura média comum dá uns pontos... Não, vou ficar com essa daqui, vai. Escudo de madeira. Não, de bronze pesado é melhor. Por causa do bônus de... Do bônus de... Formação de paredes de lança, né? Agora aqui é o seguinte. Eu acho que eu vou tirar esse negócio aqui de espólio aqui. Vamos pegar fôlego. Pro nosso general. Que a gente vai fazer uns cercos. Vou precisar de fôlego. Permuta com os caras daqui de baixo. Será que vale a pena? A amizade entre as tribunas é melhor celebrar. Ouro por pedra. Vamos lá. Ouro por pedra. Vai ajudar. O que eu tava pesquisando mesmo? Eu não me lembro. Eu tava pegando isso aqui, né? Eu tava pegando isso aqui pra depois pegar... Eu tava pegando isso aqui mesmo. Nível de recrutamento pra general. Não sei se isso vai ser bom. Sinceramente. Renda de ouro no colapso. Talvez descer. Acho que pegar manutenção seja melhor depois. Tradições militares, tudo. Vamos pegar isso aqui. Terminar de pegar isso aqui, né? Que é importante. Mas depois eu vou descer. A revolta vai acontecer de qualquer jeito. Eu acho que eu tenho um exército pra combater a revolta. Eu sou inestopável. Vamos lá. Eu tô com as unidades do cara aqui, não tô? Eu tô com a carruagem. Eu tô com o arqueiro sírio. Eu tô com o machadeiro casca. Horrível. Deixa eu ver. Talvez eu possa recrutar pra um outro exército. Deixa eu ver aqui. Esse exército aqui. Pronto. Recruita esse machadeiro aqui. Eu não tenho tempo pra recrutar. Beleza, vamos lá. Beleza, começaram a saquear. Uai. O que que eu tenho a ver com... Olha isso aqui. Nossa, tava dando um bug. Apareceu que estavam saqueando do lado aqui. Eu vou defender minha casa. Vamos acabar com esse maluco aqui. Nome em guerra. Tá demorando a construir essas estruturas aqui, cara. Tá de brincadeira comigo, né? Vamos ver se eu consigo atacar esse cara aqui. Ou vai ser difícil pra caramba. Eu acho que dá. Beleza, acabamos com a revolta. Posso pegar a carruagem pra mim? Não posso. Vamos lá. Acabando com os rebeldes. Se sou rebelde. Rebeldia. É inadmissível em minhas províncias. Matem todos. Não podemos ter piedade com rebeldes. A Kainan vai se acelerar. A Kainan vai se acelerar. Para a minha família. Vamos entrar aqui em Ugarit. Com esse cara aqui. Esse exército aqui. Vamos vir pra cá. Pra gente poder saquear as terras do nosso inimigo aqui. Vamos rezar na Shrine de Molosh aqui. Você deve ajudar se eu fizer isso. Pega o bônus. Pega a manutenção aqui. Eu vou arregaçar o meu inimigo agora. Deixa eu pegar bônus de emboscada. Vou pegar todos os bônus mais úteis que tiver aqui. Vamos vir cá pra baixo. Eu tô em Emar. Talvez eu possa completar meu exército com alguma coisa aqui. Acho que um Rabiru... Eu quero dizer, um homem. Um saqueador Rabiru seria perfeito aqui. Acho que o saqueador Rabiru deveria ter com os quatro saqueadores Rabiru, né? Mas vai ser desse jeito aqui. Permuta. Mano, não tinha feito permuta com vocês, não? Dinheiro por bronze. Vamos lá. Pronto. Agora o bronze não tá mais em declínio. Construção disponível. Eu preciso melhorar a satisfação aqui. Por que que tá menos 10, hein? Generar a extributo? Ah, o Isu causa... O Isu causa descontentamento na província que ele está por causa do coração dele, né? Ah, coração de pedra. É um recurso bom, mas ao mesmo tempo ele causa esse problema aqui. Eu acho que eu vou tá construindo... Eu vou tá construindo coisas aqui que vão ajudar. A shrine de Molosh não aumenta. Será que seria bom trocar de religião? Agora eu tô pensando, galera. Vamos vir aqui. Vamos trocar de divindade. Talvez seria bom trocar pro deus... É... Baal, não. Mas seria bom trocar pro deus... Cadê? Pra... Será? Que vai dar satisfação em todas as províncias? E mais moral e influência? O Ian é o próximo deus. Acho que eu vou trocar pra ela. Vamos lá. Vamos venerar ela. Eu vou perder moral, mas não tem problema não. Vamos vir aqui. Todos os templos... Todos os templos são de Acerá agora. Como é que eu faço pra devotar alguém pra ela agora? No próximo turno, todos os templos... Caramba, que estranho. Prestar homenagem. Como é que eu... Como é que eu faço pra devotar os deuses agora pra ela? Devotar alguém? Eu vou ter que clicar na... Aqui nessa parada aqui? Putz, é só no próximo turno, né? Que os santuários mudam pra santuários de Acerá. Provavelmente. Aqui apareceu que eu desbloqueei um novo... Que estranho. Nossa, eu vou ter que esperar um turno então pra ver o que que acontece. Vamos passar. Olha só. Os caras querem fazer um pacto de não agressão comigo aqui. E eles são... Eu não quero tretar com esses caras aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu não quero tretar com eles. Ok. Conquiste uma região focada em madeira. Vamos pegar isso aqui. Chegou um cara aqui, ó. Olha que engraçadinho. Chegou um cara ali, galera. Como é que eu faço pra saquear? Tem que ter quanto de postura? Tem que ter 50% de movimento, cara. Vamos defender nossa terra aqui, ó. Tem a Lala. Os caras atacaram aqui. Vamos melhorar aqui a região que tem bronze. Será que ficou aqui o general? Uai. As nossas shrines... Ah, elas levam um turno. Peraí. Peraí, 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 peraí. Elas levam um turno pra mudar pra Santuário de Acerá. Caramba. Levam dois turnos. Deixa eu ver aqui. Muda pro de Acerá. Eu vou ter que mudar tudo. Ah, tão mudando. Vai levar dois turnos. Tô vendo aqui. Moloche. Acho que é melhor cancelar. Na real, deixa construir e muda pro da Acerá. Não vale a pena desconstruir agora, não. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer movimento de terra nessa província aqui pra poder andar mais. Ela é muito grande. Eu tô bem de vida. Vou invadir aqui. Devasta. Katna não tem uma guarnição poderosa. Eu posso invadir tranquilo. Vamos lá. Não, Mercê. Eu... Vitória incontestável? Rapaz. Pensei que eu fosse precisar brigar, mas tá tudo bem. O que eu não gosto é quando a carruagem perde vida, né? Esfoliar e ocupar. 4% apenas de replenish. Acho que não tem problema, não. Ou vai revoltar. Vamos só ocupar. Porque como ele divide província com a gente, se eu tivesse esfoliado e ocupado, eu ia ter problema. Vamos fazer uma guarnição aqui. Aqui em Katna faz uma shrine de Acerá. Perfeito. Vamos continuar pegando aqui os negócios de manutenção. Acho que manutenção até aqui tá bom. Até essas unidades aqui. Que são as unidades que eu tenho, né? Grau 3. Grau 4. É, exato. Será que eu consigo vencer esse maluco aqui? Eu acho que eu consigo vencer esse cara aqui. Ele é fraco. Vamos ir com esse exército basicão aqui pra cima dele. Se a gente perder na porrada, a gente ganha inúmeros. E aqui... Recruta mais dois... Mais dois arqueiros sírios aqui. Não. Um arqueiro sírio. Esse cara almoçador canamita vai ser útil aqui. Talvez eu devesse ter uma carruagem. Não é que eu tô com a carruagem. Pronto, perfeito. Agora eu tenho uma carruagenzinha pra ajudar no atropelo aqui. Decreto real em EMA. Vamos lá. Satisfação, porque tá horrível. Vai ter revolta. É, não tem como impedir a revolta que vai acontecer aqui, né? Talvez eu pudesse destachar a região, mas não ia ajudar muito. Causar pavor. Causar pavor é mais legal do que outra coisa. Recurso por devastação. Eu não quero devastar. Eu quero só matar. Deixa eu ver. Devastação reduz os pilares da civilização. Talvez seja bom na hora de... Talvez seja bom na hora de prejudicar os outros, mas... E usar o Shenzung Horde do Issu, né? Deixa eu ver. Cara, é bom. Esse devastação glorioso não é ruim. Movimento menos reposição. Acho que eu vou pegar isso aqui agora. Vou começar a pegar esse bônus aqui. Até eu pegar a Sabe contra quem luta, que é o ameaçar. Isso vai ajudar bastante. Riches ou mortes. Você escolhe. Acho que tá tudo bem aqui. Não vou trocar nada nesse exército aqui. Revolta iminente? Será que eu deveria tirar aqui? Vamos tirar... Ih, vai revoltar de qualquer jeito. Não adianta, ó. Caramba, vai revoltar. Vamos terminar isso aqui. Deixa eu ver. Caramba. Vai revoltar de qualquer maneira. Eu não tenho o que fazer, não. Nossa, eu não tenho o que fazer de jeito nenhum, cara. Vamos terminar as obras agora aqui. Caramba, doido. Vou ter que me defender da revolta enquanto os inimigos estão de... De palhaçada aqui. Aqui eu não posso sair. Talvez eu deva... Vamos fazer um exército novo aqui. Não tem nenhum general que eu já usei, não. Deixa eu ver nível 1, nível 3. Vamos pegar esse cara aqui. Boa, vamos lá. Ah, o cara já veio nível 3 já, por causa dos bônus, né? Dois pontos pra distribuir. Pronto, já bota dois aqui. Defesa. Armadura média. Espudo não tem. Esplança não tem. Beleza. Esse cara é muito feio, mano. Ah, vamos ver aqui. Recruta dois guerreiros Shazu. E dois arqueiros Shazu. Talvez a gente consiga quebrar a revolta que vai ter aqui. Vamos passar. Nosso aliado quer acesso a tropas de bronze. Olha, eu gostaria de ser aliado deles. Eles querem muito bronze. É muito bronze. Mas eu tô gastando pouco bronze. Eu vou aceitar. Porque eles realmente vão ser meus aliados. Nada de paz com vocês. Vai ter porrada. Ok. Civilização prospera. Vamos vir aqui. Divindades locais. Estamos quase pegando bônus com a Serar, com a deusa. Será que eu consigo matar nossos inimigos aqui? Ou eles vão fugir? Vamos pegar eles aqui. Nossos invasores Sesseles. Olha só. Vitória acirrada. Vamos lutar. E vamos lá. Pra cá, pra baixo. Eu acho que eu vou vir direto pra cá com os meus machadeiros. Pra fazer aquele movimento ousado, né? Eles acham que eu vou lutar com eles aqui. Eles tão muito enganados. Tão muito enganados. Essas primeiras invasões de povos do mar, elas são... São muito bestas. Talvez eu consiga meter flechada nos caras lá do outro lado, por aqui. Se eu conseguir, vai ser ótimo. Essa vegetação pega fogo? Eu acho que... Eu acho que ela pega fogo. Tenho quase certeza que essa vegetação pega fogo. Vamos lá. Acelera aqui. Esses caras vierem pra cima, eles vão tudo morrer. Não tem nem condições de trocar com a gente aqui. Ih, eles têm condições sim. Eles têm um range maior. Puita merda. Vamos vir pra cá pra não tomar pedrada deles. Continua correndo aqui pra não morrer. Eles vão vir pra cá. Eles têm que vir pra cima da gente. Isso. Agora a gente pode ir pra cá. Vamos lá. Blocar. 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 Eu não acredito nisso, cara. Você tá maluco, cara. Você tá no range, imbecil. O cara indo todo torto pra lá, cara. Agora eles tão atirando aqui. Que esquisito, velho. Eu vou... Só tem dois atir... Agora tem três atirando por... Nossa, que bugado que tava ali. Boa, vamos finalizar esses maluncos aqui. Não vai sobrar ninguém. Vamos charjar aqui. Pegar esses caras pela lateral aqui deles. Batalha no meio do mato. Eu vim pra cá. Esse cara aqui, eu vim pra cá. Vou atacar esses inimigos aqui. Eu vim pra cá. Enquanto eu ativo... Olha isso aqui, mano. Esse cara não consegue. Vai todo mundo morrer aqui embaixo. Fica aqui, porra. Fica direito aqui. Vamos lá. Vem você pra cá. Acho que matar os arqueiros... Leves e Geus é melhor. Agora esses caras aqui vão ser trucidados pelos arqueiros nossos aqui. Eles não vão aguentar. Eles vão acabar fugindo. Beleza, já tão fugindo aqui. Aqui a gente pegou. Aqui já era. Pegou. Aqui vamos ganhar dos Egeus. Aspirantes à fama, o nome dos caras. Vem pra cá. General, vem pra cá. Talvez... Continuar atirando esses caras aqui seja bom. Mas esses malucos aqui com... Com lança que estão chegando são mais fracos. Vou mirar aqui. É melhor matar os espadachinhos porque os lanceiros vão dar menos dano. Passar pela lama é terrível pra eles, né? Aqui, vamos correr. Pra não perder esses caras aqui. Beleza, já mira aqui desse lado. Aqui a gente já ganhou. Eu vou abandonar esses malucos aqui. Vamos matar esses aqui. Vamos lá. Vamos lá, meu Shazu. O Alucu sem camisa. Descaldo não, eles têm uma sandalinha. Beleza, nada. Esses caras aqui estão matando a gente aqui no canto. Beleza. Nossa munição meio que tá acabando, mas não tem problema não. Vou mirar nesse cara aqui. Já morre tudo aqui. Tá lá, mano. O cara não tá com uma flechada. Esse cara não tem armadura nenhuma. Nossos machadeiros tancaram o máximo que puderam. E seguraram os fundeiros deles o máximo que puderam aqui. Não tem mais o que fazer, não. Eles vão recuar. Isso daqui vai voltar. A gente vai poder usar. Daqui a pouco. Olha os caras muito loucos, cara. Os caras querem ser famosos aqui. Vai morrer todo mundo. Caramba, não deu nem charge direito. Eles já vão recuar já. Pronto, já tão fugindo. Vão vir escondidos aqui pelo mato. Pegar esses caras aqui, fundeiros, talvez seja uma boa ideia. Fundeiro é perigoso. Ok. Eles vão ser destruídos depois da batalha. Então eu não vou precisar me preocupar com... Com ir atrás deles, né? Vai, maluco. Passa pelo corredor aqui. Aqui chegou os espadachinhos, mas eles são tão fudidos. Eles não tanco, olha isso. Eles até podem causar um dano bom, mas eles são tão ferrados, cara. Eles não aguentam. Correram? Trouxas. Vamos vir aqui. No que o general inimigo fugir, acabou. Cerca aqui. Eu luto pelo meu desafio. GG. Acabou. Eu posso me descer. O general inimigo aqui no meio. Vai acabar rápido essa batalha aqui. Tem o general aqui tretando também. Vitória. Nós não vamos faltar. Mata esse cara aqui. Acho que dá pra terminar com ele e... E garantir mais kills aqui. Ou não, né? O jogo... Olha isso. Não. Encerra. 10% de replenish não serve pra nada. A gente já tá com a vida cheia. Vamos pegar... Comida e bronze? Olha. É tão pouquinho. Vamos pegar o replenish. Ae, destruímos a invasão dos caras aqui. Acabamos com a invasão deles. Não tem nada pra gente equipar que seja útil. Aqui em Alala... Não tem muito o que fazer, cara. Ah, tem... Tem um santuário aqui pra fazer. Vamos fazer influência, né? Deixa eu ver. Ou a gente faz uma defesa. Tipo uma defesa, né? Posto de vigia cananita. Perfeito. Desse jeito a gente consegue impedir os ataques inimigos aqui. Esse exército inimigo aqui tá recrutando. Não sei se eles vão pegar a gente na porrada. Vamos melhorar isso aqui. Para a minha família. Deixa eu ver. Vamos pegar o bônus de emboscada aqui. Alala está pronto. Eu podia pegar esse bônus aqui de manutenção. Vamos pegar. Só pra gente poder ter um bônus legal aqui. Depois eu volto pra lá. Ah, tá de sacanagem. A gente não pegou essa porra. Pronto. Já volta pra cá já. A cidade nos precisa. É, não vou me curar. Mas voltei. Cadê meu exército principal? A revolta que em Katrin aconteceu. Será que eu consigo derrotar esse merda aqui? Não, ele tem carruagens. Caramba, velho. O cara tem carruagens, né? Carruagem é um negócio foda, cara. Como é que luta contra carruagens? Talvez eu deva emboscá-lo. Talvez eu deva emboscá-lo. Talvez eu deva emboscá-lo. Esse desgraçado aqui. Vamos ver aqui. Vou tentar emboscá-lo. Vou tentar emboscá-lo aqui. Se ele fizer merda, ele morre. Veio pra cá, morreu, irmão. Eu não vou conseguir lutar com as carruagens dele, não. Mas isso aí é impossível. Vamos lá, Iro Sul. Isso é santuário de quê? Posto de parada canalita. Isso aqui ajuda muito a movimentação. Vamos pegar. Próximo turno eu já vou poder pegar bônus com a deusa. Acho que aqui é meu território, né? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra essa região aqui. Eu poderia passar por aqui direto. Vai gastar... Acho que todo o meu recurso de andar aqui, não vai? O mundo é caos. Slautere-os! Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, que aqui a manutenção é menor na nossa capital aqui, em Cedade, nos outros lugares. Parece que é mais útil a nossa vinda pra esse lugar aqui. Gasta muito menos dinheirinho. No próximo turno eu vou poder escolher a deusa Arina como minha deusa e vai dar tudo certo. Vamos passar. Vamos ver o que você pode fazer. Pronto. Agora o Irsu. Vamos ver o bônus que ela dá. Agora sim. Mais satisfação em todas as províncias, cara. Aí sim. O exército do nosso inimigo aumentou de tamanho e ele não andou. Estamos ferrados. Vamos ver. A gente tá ferrado aqui. Vamos recrutar os rabirus aqui pra defender, porque a gente vai apanhar. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos ruxar aqui. Vamos pegar aqui. Sobe reto que a gente vai brigar lá em cima com aquele maluco ali. Vamos ver aqui. Eu acho que com esse exército aqui... Olha a velocidade, cara. Que a gente anda... Velocidade não. O tanto que a gente anda por causa do prédio que eu construí aqui. Pronto. Eu acho que dá pra vir aqui. Dá pra lutar com esse cara aqui. Vamos vir aqui. Pronto. Pronto. Matamos, cara. Vitória acirrada. Eu não vou pegar a carruagem desse maluco, tá? Não vou. Nem é uma carruagem tão boa assim. Perfeito, cara. Acabou com a revolta. Me dá o que vocês pegaram aí, trouxa. Sem piedade. Não tem a perda. Não tem a perda. Esses caras tem que vir cá pra baixo. Tem que vir pras províncias daqui. Tem que vir pras províncias daqui. Ou... Peraí, vamos lá. Esse exército aqui deverá se reformular agora. Para a torre. Vamos recrutar com esses aqui. Eu vou ter um porreteiro e dois... Dois saqueadores rabiru. Perfeito. Esse outro exército aqui também. Vou ter que recrutar um pessoal bom aqui. Manda embora esses porreteiros aqui. Próximo turno eu vou recrutar umas unidades melhores. Se a gente não tiver nativos pra defender as províncias... A gente vai só apanhar. Cádiz é a capital? Putz, eu pensei que fosse sumu. Sumu. Tem problema não. Tem problema não. Vamos fazer um cerco bonitinho aqui. Nós temos arqueiros Sirius. Nossa senhora. Eu tenho zero chance mesmo. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu não tenho zero chance. Eu tenho muita chance de derrotar esse cara aqui. Ah, abandonado, né? A nossa deusa nos abandonou. Quer dizer, nossos deuses, né? Menos 25% de moral não é um problema... Quando nós temos o bônus de... De prejudicar a moral do inimigo também. Vamos fazer um longo cerco aqui. Come out, cowards! O longo cerco de Cádiz irá começar. Bulgarich. Eu preciso de 5 de mão de obra. Eu acho que é uma boa esperar essa mão de obra subir. Vamos ver. Halabi. Halabi. Deixa eu ver. Satisfação. Vamos melhorar isso aqui. Damasco. Satisfação e crescimento de mão de obra. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom em Damasco. Eu acho que seria melhor fazer outra coisa. Deixa eu ver um negócio aqui. 3, 3, 3. Grande templo de Moloch. Eu vou trocar. Grande templo de Moloch vai virar o templo da outra deusa. Tem que trocar. Tem sempre que trocar o templo, né? Não tem nenhum prédio de Moloch aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui. Tem que trocar. Deixa eu ver. Os de Arina estão trocando ainda. Perfeito. Vamos só passar aqui. Não vou construir mais nada. Vamos lá. Os hititas são legazinhos, né? Eu acho que eu vou pro Egito. Como eu vou... Não vou fazer acordo com você, meu nobre. Eu vou te destruir. Como eu vou pro Egito, não vou fazer acordo com ninguém de cima. Quer dizer, ninguém de baixo. Vamos atacados. Pela guarnição. Não tem um exército do lado de fora, nem nada. A nossa moral tá reduzida, mas eu acho que eu... Não preciso de moral pra derrotar uns caras com unidade ruim. Alguém aqui. Eu acho que eu posso roubar um lanceiro. Eu vou prejudicar a moral deles. Exibição de poder. Eu acho que eu ganho isso aqui. Tenho quase certeza. Mesmo eles sendo poderosos, eu acho que eu ganho. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu não posso roubar absolutamente nada. Só tenho 30. Cara, eu vou devastar essa cidade aqui. Devastar não. Eu vou arregaçar com essa cidade aqui. Vamos lá. Vamos salvar. E vamos tretar, maluco. E vamos lá. O jogo fala que a gente vai perder. Porque a nossa moral ficou abalada depois da... Da troca de deuses, né? Mas eu vou dizer pra vocês que não. E... A vantagem ainda é nossa. A gente ainda tem condições de vencer esses caras aqui. O problema é claro, né? Tem as carruagens inimigas aqui. Vamos pra cima das carruagens dele. Carruagem versus carruagem. Vamos lá. Pra não deixar chegar na nossa infantaria. Eu acho que duas carruagens contra uma carruagem ganha, né? Porrada aí... É, a dele perdeu mais vida que a nossa já. A carruagem inimiga já tá perdendo mais vida. A gente tá ganhando. Boa. Ganhamos aqui essa... Essa troca aqui. Essa troca ignorante aqui. Deixa... Deixa a gente dar uns tirinhos aqui. Ó, tá voltando. Vai morrer, vai morrer. Vai dormir. Seu guri. Tome, tome, tome. Olha lá. Tá morrendo já. Tão pegando a carruagem inimiga aqui na porrada aqui. As carruagens se matando, cara. É muito irreal, tá ligado? A carruagem se matando. Pronto, vamos vir pra cá pra cima agora. Sai do range dos inimigos aqui. Eu sou o mais forte. Vamos ir pra cima com o nosso exército. Porque já já os Sabu Najib, eles vão pra cima. Não tem o que fazer. Vamos tentar matar o general inimigo aqui. Se a gente conseguir matar o general inimigo aqui. Enquanto a gente charge o inimigo. Vamos tentar pegar ele. Já já os Sabu Najib estão indo pra cima. Não tem o que fazer. Ah lá, já perdemos o controle. Já perdemos o controle do Sabu Najib. Não tem o que fazer. Nossa carruagem segurou o cara aqui, mas não vai matar. Ataca aqui. Ué, que estranho. O maluco destrigou aqui o combate. Vamos vir aqui. Ataca aqui agora. Ataca aqui agora. Eu tenho que ir pra cima aqui, né? Vamos vir aqui. Neve aqui agora. Apenas do perigo. Vai lá. Na real, eu vou usar. Atira aqui no meio. Vai. Maluco? Que loucura. Beleza, botão pra correr aqui com os arqueiros Cibis. Que são os mais fortes do jogo. Não tem aqui. Aqui tá matando todo mundo com lança nas costas. O Iris suba eu há treta aqui. Recua pra cá, Irsu, pra não morrer Já botamos o cara pra correr aqui Mira aqui Nossa, tá vindo atrás do Irsu, cara Tá sacanado de você, né? Vem pra cá Pronto, manda o espadachim pra cá Mete lança aqui você Tem que prender esses caras que eles não poderiam lutar Atira aqui Não, aí é sacanagem, né? Atira aqui vocês Beleza, um general inimigo morreu, né? Um general inimigo morreu Alguém aqui Aqui a gente consegue matar, mas Aqui é muito difícil matar os caras Vamos atirar nas costas deles aqui O Irsu já tá correndo aí É foda, velho Se o Irsu conseguir correr, a gente ganha aqui Ataque aqui Charge aqui, arqueiros Manda os arqueiros pra porrada aqui Que a gente ganha Vamos tacar javelins aqui no meio Conseguimos segurar os caras aqui por um tempo, eu acho Tá muito difícil lutar aqui, cara Olha essa merda Dificuldade de lutar aqui Esses caras aqui deviam estar atacando lança Eu não tô conseguindo usar Porque os caras tão atrapalhando aqui O Irsu vai voltar, eu acho A moral dele vai subir, ele vai voltar Já já Beleza, botamos mais um inimigo pra correr aqui Pra cá, Rabiru Bom, o inimigo tá fugindo aqui Ó, o Irsu voltou Perfeito Era óbvio que ele ia voltar Esse Rabiru vem pra cá Esses caras voltam pra cá Segura aqui Esses caras vão recuar também Já 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 Esses caras tão dando tchau aqui Vamos pegar esses malucos aqui Estamos conseguindo, cara Vamos lá, Rabiru Machadada nos costas Pronto Perfeito Perfeito, cara Nas costas do general, inimigo Mira aqui com esses caras Boa O Irsu vai ficar aqui Não tem o que fazer Parece que deu, galera Conseguimos aqui Vamos ficar parados aqui Com os nossos arqueiros Saqueiros Nessa região aqui Nessa região aqui Charge aqui Lanças Mira aqui General inimigo morto Perfeito Vou vir aqui Esse cara aqui não vai embora não Olha isso Vai embora, doido Tá morrendo já Vai embora Aceita Aceita monte Ataca ali Maluco A batalha que parecia impossível Essa batalha aqui Ae, morreu os dois generais Os caras já estão recuando aqui Chegamos aqui no cantinho Acabou Conseguimos Ah, GG Apanhamos Foi K de Mena Por causa do bônus de moral Mas ganhamos Vou ter que pegar Replenish, né Não tenho escolha Vamos lá Ah, capturar a capital inimiga Acho que é melhor Vamos lá Capturar a capital inimiga É sempre melhor É o caminho natural das coisas, né Deixa eu ver Bônus De imunidade a desgaste Esses caras aqui vão descer Eu vou descer com eles E defender a região de Alala Vamos ver aqui Entreposto Santuário de Acerá Ele tava com qual deus? Acerá também Vamos lá Acho que a melhor coisa é quatro carinhas desse aqui Pra gente conseguir manter a defesa dos territórios Dá upgrade em Katna Pra não ter problemas aqui Construção em Damasco Eu desfiz o santuário, né? Vamos lá Santuário de Acerá Uai Caramba É de Moloch Não adianta Ué, mas por que que eu faria o Grande Tempo de Moloch? Por que que eu faria esse Grande Tempo de Moloch se eu tô adorando outro deus? Não faz sentido Não faz sentido nenhum adorar Moloch Vamos pegar um prédio interessante aqui Menos tempo de construção Influência para as províncias adjacentes Isso aqui é bom Salão dos registros Constrói instantaneamente A gente já bota nível Nível máximo Nível Dois aqui Aqui em Ugarit Eu não tenho mão de obra ainda Droga E olha que eu tô gerando mão de obra extra, não tô? Quartel da Infantaria Aqui é onde eu posso ter minhas melhores unidades agora Eu vou tomar essa região Depois eu vou retornar E vou Pegar as melhores unidades ali Mas por que que esse tempo de Moloch Ah, tá demorando Demora a mudar Vamos destruir o ponto de parada canelita aqui Pilha Só pro cara ter a dificuldade de ter que reconstruir Agora o cara vai ter que reconstruir isso aqui Vamos lá Faz isso aqui Vou recrutar uns machadeiros Não tem machadeiro, cara Ah, tem Guerreiro Rupxu Rupxu vai ajudar a matar os caras com escudo Deixa eu ver Juntar uma carruagem na outra não vai ajudar, né? Eu acho que a gente vai ter mais uma batalha aqui Com esses inimigos aqui Nós vamos ter mais uma batalha com esses caras aqui Provavelmente Eu não tô mais com debuff Ah, eu tô com abandonado ainda Vamos esperar mais um turno aqui Deixa eu ver Uma escada e uma torre de cerco Vai ser o suficiente aqui Continua o cerco Se eu auto resolver O que que vai dar? Eu vou perder duas carruagens e todo mundo vai ficar com a vida baixa? Cadmena? Não, vamos esperar mais um turno Essa fala é boa Será que vale a pena recrutar daqui? Acho que é melhor recrutar daqui mesmo Vamos continuar vindo pra cá Que os caras estão atacando aqui, né? Os Cecilis Até agora não chegaram Chegou um exército só Vamos passar Próximo turno a gente destrói esses malucos aqui Acho que eu vou ativar isso aqui Aumenta a renda por saco e filhagem Pronto Durante cinco turnos a gente vai ter um bônus absurdo Vamos lá Beleza Diminuímos a manutenção E o recrutamento Agora é o seguinte Agora a gente tem que vir pra cá Pra cima Renda de madeira? Não Renda de saque Menos resistência a cerco E bônus pra carruagens Acho que também não Deixa eu ver Canso de encontrar um auxiliar Seria útil também Deixa eu ver o negócio Mais pedra Todas as unidades de uma XP Tem umas paradas aqui que são boas Mas eu não quero pegar Tem coisa que eu não quero pegar Espaço pra mais uma divindade Não quero pegar Vou ter que fazer mais de um deus É meio chato, tá ligado? Espaço pra devoção de divindade É legal Mas não sei Por aliança de defesa militar Renda de todas as fontes Olha Vamos pegar esse aqui Esse aqui é o melhor Que vai bufar as carruagens As carruagens cananitas Podem ser fracas Mas essa daqui dourada É a que eu vou querer usar E ela vai ser boa Cadê o Iro Sul? Será que eu consigo atacar aqui? Deixa eu ver a guarnição desse lugar aqui Nove carinhas Eu consigo tomar ela Eu consigo tomar Sumu Vitória Kadimena Deixa eu pensar Eles tem arqueiro sírio Vamos pensar aqui Mantenha aqui Vitória acirrada Ah, melhorou Não melhorou? Vamos pegar a exibição de poder aqui Pronto Terra camoral Não mudou nada Bom, não tô nem aí Pra essas carruagens, cara Elas são bem fraquinhas Eu vou auto-resolver Bye bye, carruagens Eu vou espoliar e vou ocupar Então eu não tô nem aí Eu preciso trocar esses caras aqui Esses caras almoçadores são horríveis Ahn, vamos lá Espoliar e ocupar GG, desbloqueamos o deus Yan Talvez agora seja uma boa hora Pra desbloquear uma divindade a mais Por termos bloqueado o deus Yan Ahn Meu amigo Que surra que a gente deu no cara, né? Tá, vamos lá Ahn, bronze, né? É, reconstrói a cidade Ahn, isso aqui são nativos, né? Eu não sei se eu quero nativos Simplesmente não é uma Não são tão bons assim Ahn, vou desfazer isso aqui Demolir Isso aqui eu vou fazer Influência Isso aqui constrói Eu vou desfazer o prédio nativos aqui Tchau Ahn, vamos vir aqui Templo de Acerá Eu vou querer fazer esse tempo Ahn, ordem pública, é claro Perfeito Perfeito Ahn, agora nos restou só atacar Vamos ver quem se acha fortes Não tem as unidades que eu quero ter aqui Carruagem não é ruim Essa carruagem aqui, definitivamente Mas é muito chato ter que ficar Ter que ficar recrutando elas Toda vez que a gente perde elas, né? Vamos lá, galera A saideira Vamos fazer o centro aqui Vamos lá E vamos lá Mesmo esquema Ahn, eu vou tacar fogo Nos inimigos ali Que nem eu fiz na campanha do Yolau Onde eu taquei fogo nos inimigos Essa cidade é perfeita pra tacar fogo Por conta da vegetação dela, né? É a melhor cidade do jogo pra queimar Eu vim pra cá, pra frente Vou bater com a minha carruagem ali São espadachinhos veteranos? São E aqui? São veteranos também, beleza Tem uns caras perigosos aqui Esses veteranos são perigosos Vou ter que tomar cuidado Esses chazus estão indo pra cima aqui Ahn, vamos lá Mete fogo aqui nos arqueiros sírios leves Vou queimar vocês também, seus merdas Vocês tão fodidos também Pronto Agora mete flechada normal Já já vai pegar fogo aqui Nos coqueiros e nas árvores, né? Não tem muito o que fazer Pronto, a flechada normal vai acabar com eles aqui Por que que ele tá tacando fogo em mim se eu não... Ah, eu tô perto da vegetação, né? Burrice, né? Do inimigo Deveria tá tacando fogo no... Deveria tá tacando... Não devia tá tacando fogo Deve tá tacando tiro normal Não, então vem aqui Ah, já tá queimando a casa aqui As flechadas aqui Vem você pra cá Vem você pra cá General, vem aqui Você e você Vem pra cá também Vocês tem clavas Vocês ganham esses caras aqui Na porrada Eu acho Vamos queimar as casas ali dentro Deixa eu ver Porrada Ataca aqui Força total Bufa geral aqui Mete fogo na outra casa ali GG Tá todo mundo bufado com atacar com força total Putz, os caras jogaram lança na gente aqui É complicado Atacamos fogo na casa ali Não precisa ficar se preocupando em queimar todas elas, né? Definitivamente Vamos vim pra cá Ataca aqui A carruagem tomou aquele tiro De azagaia Ficou meio ferida Meio ferida Ficou com a roda prejudicada aqui Vamos meter fogo aqui Queimar essa cidade inteira aqui, doido Pronto Vem pra cá, você agora Estamos tretando aqui O cara tá apanhando pra Hum, esse maluco aqui tá atirando na gente Vamos ter que matar ele A gente usa isso aqui até chegar o momento de matar os caras Aí piora Beleza, conseguimos atravessar aqui Vamos pra cá direto Vai direto pra lá Vamos tacar a lança aqui Não dá pra acertar os arqueiros Taca flecha Não dá pra acertar os arqueiros aqui Porque a gente tem que matar esses caras aqui Pronto Olha o cara com flechagem na cabeça Olha isso Fletch é grudada no crânio Muito engraçado Fletch é grudada no corpo do maluco aqui Aqui a gente tá ganhando aqui Quando os caras resolverem que eles perderam A gente avança Olha isso, cara Esse cara é muito chato, mano Mata aqui Mata logo esses caras aqui, velho Que coisa mais chata Os inimigos se recusando a morrer Pronto, agora foda Marcha Champion of training Marcha 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 Vem geral pra cá Olha isso, cara Isso é muito chato Os caras pararam de andar Porque estavam tretando aqui Isso aqui é chato pra cacete Anda pra cá Vamos encher de porrada Esses malucos aqui Ou eu posso meter a carruagem aqui, né Vamos lá Carruagem em las cuestas do inimigo Carruagem tá agarrada na vegetação Aqui é o nosso inimigo Marcha Vem aí Vem aí Vem aí Vem, fãs Mete lança aqui Corre Corre daqui, doido Beleza Cercamos aqui com a carruagem Cidade já queimou 5% Mas 5% não é o suficiente Pra quase nada, né Ah, vamos vir aqui Tirando a carruagem O resto vem pra cá Vamos pra cá Vamos tomar essa região aqui Capturando Ô, maluco Que negócio chato A carruagem não vem, cara Alguma coisa segurando ela Que não é a vegetação As transunidades, provavelmente Vem pra cá você Você E você vem pra cá É, ela tomou A roda dela Tá fudida Olha isso Alguém jogou Lança nela Que ferrou a roda dela toda Joga lança aqui nos caras Vai morrer tudo aqui Os caras não vão aguentar aqui Vai morrer todo mundo Beleza O general inimigo Já tá morrendo aqui É muita lança, cara Joga Tudo nas costas Tá pegando uns Ah, morreu o general inimigo Acabou GG, acabou No que a gente capturar aqui Vai acabar agora Vem pra cá Meu generalzinho Acabou Esse cara tá fugindo aqui Vai acabar agora Aê, ganhamos Uma ótima batalha Ninguém suporta os exércitos de Canaan Ok Espoliar e ocupar Sem medo Vamos lá Beleza A província de Cádiz Foi tomada Desfaz o treinamento De nativos Por que que tinham dois prédios Por que que tinham dois prédios de nativos aqui, né? Vai entender Ahn, isso aqui é satisfação, né? A gente vai precisar Agora que a gente devastou a província inteira Divindades locais Eu não vou trocar pro Ian Eu vou continuar com a Com a deusa acerar Pelo máximo de tempo que eu puder Talvez eu pegue outro deus, né? Claro, né? Talvez eu pegue o deus Ian Talvez eu pegue Quando eu liberar o próximo O próximo Slot de adoração Eu acho que vai valer a pena Eu acho que vai valer a pena trocar Não tenho pedra pra fazer nada Provavelmente nada Eu vou ganhar mil de pedra No próximo turno Meu amigo É muita pedra, cara É muita pedra, cara Vamos pra cá Esse exército aqui É o que vai defender Essa região aqui Dá pra recrutar os arqueiros? Só se forem arqueiros sírios Droga Mal de chão Unidades da facção Carruagens cananitas Olha Velocidade Elas são mais rápidas E o bônus de investida Delas é menor Por que que eu recrutaria Uma carruagem cananitas E a carruagem cananita De armadura é melhor Vai entender, né? A unidade nativa é melhor Vamos vir direto pra cá Vim direto pra cá Pra Alala E galera, é isso No próximo episódio A gente vai tá Terminando de unificar Essa região aqui inteira Olha que bonitinho o mapa Olha essa expansão Que bonita Isso que eu chamo De uma expansão decente, né? No próximo vídeo A gente vai tá tomando Gubla E vai tá entregando ela Pro nosso aliado aqui É... O Bai Em troca de uma aliança militar Ou uma... Uma aliança De defesa Eu acho que é a melhor decisão Que a gente pode tomar Em relação a... A essa região aqui Beleza E a gente vai tá também Pegando a... As unidades mais poderosas Do... Da facção, né? Aqui Provavelmente Não em Damasco, é claro O Sabu Najib Eu poderia descer aqui E pegar unidades, né? Agora que eu tô pensando Eu poderia descer E pegar outras unidades Mais poderosas Mas não Eu vou vir pra cá Pra Ugarit Que é onde a gente tá fazendo Essa... Esse prédio aqui E é isso, galera E... Fui Fui